A verdade é que eu não aproveitei bastante Que se fosse diferente eu faria o mesmo erro E o fato é que você mudou bastante Achar que aquilo tem volta que de fato é um exagero Meu mal foi ter dado a vida por gente Que não estava presente nem no dia do meu enterro A batalha começou quando você tirou de poupar Não conseguiu ganhar e você precisou roubar O cara falou que três dedos, mano, batu É trechado lá do ovo e a galera faz o uso E o meu mal topado é tipo gol de futebol Que você não entende quanto rimar de noção Tá vendo, né, meu mano, que eu bando me improvisado A poupada até agora o botão do que está ligado Já entendeu como foi esse instante Da babusa do meu grupo chamando estudante Eu acho que foi legal, mas tu não vai ganhar de mim Se o teu chato me derrubou de vendedor já me doí Você não tem conhecimento, já me fôrbolado Já tá no mano de canto, você vai ficar complicado Já tá ligado com o futebol no sofá Como é que eu fumo famoso, tudo nas costas do chaman Já tá ligado, meu estudante E felizmente, mano, eu acho que você foi a principiante Tu pode até dançar, tá ligado, com o champanhe Aí, depois eu falo Eu te trouxe rap, mano Ai, te trouxe rap, mano Cubida, loja, deixa morrer não, rapaziada Vem gerar, vem gerar Ó, aí clica, até é disciplina O que decide não é o paraíba O que decide é a melhor rima Ô, amigo, eu mando do instrumental Vou mandando o A, o E, a quem a mais judicial Fala aqui, eu vou na chapa, chamar E você que ia mudar da clareira, limar A própria irmã Aí, parceiro, eu não faço hoje com papá Eu faço hip-hop até de manhã Eu vou no faro e pra não Ô meu amigo, continua fazendo Todo dia improviso Deixar essa formação sobre anos da luz Continuando, eu tô te entendendo Ai, parceiro, tendo um título na companhia Sabe que fazia do hip-hop até a banha Diga-se, rap, mãe É compromisso, eu fiz de verdade Finto orgulho e dito Tanto eu tô louvado, não me envergonho Chego, me emponho, vou rodar no meu sonho Sim, eu faço até de verdade Por isso que quando eu tô no mic eu tenho criatividade Nós 45 estudantes Bem que vem aqui Ó, eu tô com a cor Ah, ah Lógico, eu tô com a cor 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 Eu me pergunto assim Se você não tem flow, vende ainda, é ruim O que que adianta tu falar do flow E quando tu pega no mic na frente Tá rapaziada, tu faz o show Ai, parceiro, eu vou sofrer Veja no Grajaú, veja no velho Tu não é, eu não faço o frio Sem tranquilidade, para pra refletir Tu nem era pra dar esse vergonha Que luz de volta a partir Ai, parceiro, não tem você que pegou Ele chegou aqui no mic, só que ele apanhou Ai, daqui a pouco, ele chega e fica quieta Chegou Lá, 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 lá Pensa que é papo reto Só que nem papo reto É papo de mentira Ai, parceiro, rap, tudo guardando uma espira Ai, tu abre a decisão Tipo, tiu grito, tudo bem de longe Pra te passar vergonha Militação do F.B Que é que o fop Tô com baseada na tua história do shop Olha o Cris, o Repkin canteia, o Repkin sem ideia, e todo mundo te laneia. Diretura do Código. Vem, geral, vem! Vem, geral, vem! Vem, geral, vem! Ei, 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 ei! O cara vem dançar na minha frente e provocar uma faca. O que vem de pro sul? Ele dança nele de graça. Tá ligado o dono? É tipo assim. Ele falou que eu não tenho flor, irmãozinho. Qual é? Hoje tu se fudeu. Eu tenho culpa se eu tenho, sou muito velho do seu. Não me entendeu? Então eu vou dançar. Aí, meu irmão, agora eu vou te pôr no teu lugar. Que busca de bicho que perdeu com o sujeito homem. Você também não devia ter perdão para o Johnny. Já tá ligado que eu tô tabuloso. Você perdeu pro Johnny, e eu nem vou te ver junto. Aí, tá vendo? A galera falou. Já tá ligado, né, meu irmão, no quinto que articulou. Falou pra mim, meu irmão, tá ligado no banho. Eu ouro minha família, eu vou arrumar o meu sangue. Já tá ligado tudo com Deus. Eu ouro meu sangue estudantilhoso, eu vou brindar com os seus. Já tá ligado, meu irmão, certo? Retivo e repito. Eu só fiz sucesso por causa do Xabando. Não, 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 não. Vamos. Vem. Essa batalha tá aí. Me simbota. Me simbota. Me simbota a terceiro round. Vamos ver vocês, vamos ver vocês. MC, você tá aí, meu amigo? MC, prepara pro show daqui a pouquinho, MC. A batalha do tanque, Cris Pé, meus amigos, Cris, o estudante, o estudante Cris. Mão por acima e muito barulho que eu gostar mais da revenda do princípio, Cris. Mão por acima e barulho que eu gostar mais da revenda do princípio, estudante, hein? Calma, vou confirmar. Mão por acima e o barulho do estudante, hein? Mão por acima e o barulho, Cris. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu igual. Salma pra cima, estudante, por favor. Obrigado, obrigado. Salma pra cima, Cris. Estudante. Estudante. É, irmão, não. LP vota. LP vota. Estudante. Estudante 2x1, estudante para a próxima fase.